Oi, pessoal! A gente hoje está iniciando uma nova lista de reprodução aqui no canal, que é sobre intérpretes de Nietzsche. Essa playlist vai ser dedicada a video-ensaios sobre os principais pensadores que interpretaram as obras de Nietzsche. E hoje a gente vai começar com algumas passagens do começo do livro do Gilles Deleuze, Nietzsche e a Filosofia. A sessão sobre a qual a gente vai falar hoje é o começo do primeiro capítulo do livro, a sessão intitulada O Conceito de Genealogia. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Deleuze começa o livro falando muito claramente que Nietzsche praticava uma filosofia crítica. E ele vai definir a filosofia crítica como estando, em parte, preocupada com valores, mas não no sentido universalista, que uma certa metafísica trabalhou, nem no sentido utilitarista, que um outro tipo de filosofia e ciências trabalharam. Para Deleuze, Nietzsche realmente consegue fazer uma filosofia crítica, porque Nietzsche vai ao valor dos valores. E esse valor dos valores está sustentado no modo de vida que sustenta valores, que sustenta pensamentos, quer dizer, que alicerça pensamentos. Então é buscando esse valor dos valores que se daria uma filosofia crítica, que não estaria simplesmente olhando para valores estabelecidos para negá-los, buscando outros valores e estabelecê-los como universais novamente, ou não estaria só restabelecendo o poder desses valores universais, ou não estaria procurando simplesmente os valores nos fatos objetivos da realidade, como faz uma filosofia mais utilitarista. Então vamos à primeira citação do livro. Por um lado, os valores aparecem ou são dados como princípios, e a avaliação pressupõe valores com base nos quais os fenômenos são avaliados. Mas, por outro lado, e mais profundamente, são os valores que pressupõem avaliações, perspectivas de avaliação, das quais deriva seu próprio valor. O problema da crítica é o do valor dos valores, da avaliação a partir da qual seu valor surge, portanto, o problema de sua criação. Fim da citação. Então aqui Deleuze está se referindo bem claramente à questão Nietzscheana de que valores são criados, são cocriados na realidade, eles não apenas são encontrados na realidade. Valores são criações, são já avaliações, e avaliações que acontecem em processos históricos, em situações específicas, em relações específicas. Continua Deleuze. Citação. A avaliação é definida como um elemento diferencial dos valores correspondentes, um elemento que é crítico e criativo. As avaliações, em essência, não são valores, mas modos de ser, modos de existência daqueles que julgam e avaliam, servindo como princípios para valores com base nos quais julgam. Fim da citação. Para Deleuze, Nietzsche produz uma filosofia crítica porque aponta para os valores dos valores. Então ele não se contenta em postular que os valores são universais. Contra filosofias que removem valores da crítica ou que apenas fornecem inventários de valores estabelecidos, filosofias do princípio da universalidade, como a filosofia de Kant ou Schopenhauer, e também contra filosofias que buscam valores em fatos objetivos, como nas filosofias utilitaristas e mecanicistas, Nietzsche coloca a crítica como destruidora e criadora de valores. Para Nietzsche, as filosofias transcendentes universais e as filosofias mecanicistas utilitárias não conseguem analisar valores porque, diz Deleuze, citação, nos dois casos, a filosofia se move no elemento indiferente do valoroso em si ou no valoroso para todos. Fim da citação. Quer dizer, a busca do valor em si mesmo ou do valor para todos, para Nietzsche, é uma busca falsa. É uma busca que não avalia bem, que não avalia a sua própria parte na criação desses próprios valores que são colocados como universais. Quer dizer, todo universal não passa de um particular. Todo valor universal não passa de apenas uma criação particular, uma criação que é também destrutiva sempre. Toda criação, em parte, sempre destrói. Nietzsche nos lembra disso constantemente. Então, essa criação de valores universais, que, em parte, destrói outros valores para se manter, ela é necessariamente particular, ela é necessariamente sempre parcial. Todo universal é necessariamente a colocação de algo parcial, mas que se diz universal. Que se diz um valor universal, mas não tem como se sustentar enquanto universal. A não ser, é claro, através de violência. A resposta de Nietzsche a uma filosofia como crítica é fornecer uma genealogia. Deleuze escreve, citação, Genealogia significa o valor da origem e a origem dos valores. A genealogia é tão oposta aos valores absolutos quanto aos relativos ou utilitários. Genealogia significa o elemento diferencial dos valores dos quais o próprio valor deriva. Genealogia significa origem ou nascimento, mas também diferença ou distância na origem. Genealogia significa nobreza e baixeza, nobreza e vulgaridade, nobreza e decadência na origem. O nobre e o vulgar, o alto e o baixo, este é o elemento verdadeiramente genealógico e crítico. Mas, entendida dessa maneira, a crítica também é mais positiva. O elemento diferencial é, ao mesmo tempo, uma crítica ao valor dos valores e o elemento positivo de uma criação. É por isso que Nietzsche nunca coloca a crítica como uma reação, mas sim como uma ação. Nietzsche contrasta a atividade da crítica com a vingança, rancor ou ressentimento. Fim da citação. Então, para Nietzsche, criticar é agir dentro de um território muito maior do que aquilo que é negado. Aquilo que é a negação da crítica é um território, mas é um território que é menor, é menor em importância, é menor em tamanho do que o território da afirmação de onde vem a crítica. Então, quando se tem, isso eu já falei algumas vezes aqui no canal, quando se tem uma crítica, a crítica é mais potente, ela pode mais, ela vai mais longe, quando ela parte de uma afirmação muito maior do que aquilo que ela critica. A negação é parte de uma destruição, mas onde a criação é primeira. A criação vem primeiro e é maior, e é mais potente. É daí que vem, inclusive, a força da negação crítica que Nietzsche visa fazer, como uma ação. O reativo seria o contrário, o reativo seria a negação primeira. A negação vem primeiro e, a partir daí, o reativo muitas vezes nem sabe o que ele afirma, ele apenas nega. O niilista é aquele que apenas age a partir do ressentimento, apenas tem a negação como primeira. não tem um território da afirmação maior de onde vem sua potência para a crítica. Deleuze diz, citação, Nietzsche tem grandes expectativas em relação a essa concepção de genealogia. Uma nova organização das ciências, uma nova organização da filosofia, uma determinação dos valores do futuro. Fim da citação. Realmente são grandes expectativas que Nietzsche lança. A gente sabe que ele tinha grandes anseios, mas não são sem o pé no chão. Inclusive, a gente vê que ele foi responsável, continua sendo responsável, por uma grande revaloração da filosofia, para que serve a filosofia, quais valores fundamentam filosofias, quais modos de vida. Com relação às ciências também, a organização das ciências, do saber como um todo, para que eu saber, a quem ele serve, como ele serve. E a questão dos valores do futuro. Sempre repensar nossos valores estabelecidos, como é que eles são estabelecidos, como é que podemos transvalorar aquilo que não nos serve mais, aquilo que nega, que rebaixa, a nós mesmos, as nossas possibilidades de vida, a própria vida. Enfim, mesmo com tantas altas expectativas, o que Nietzsche se propõe está sendo feito, pelo menos em parte. E isso, claro, depende de cada um de nós. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem puder e tiver interesse, tem cursos online que eu estou dando no momento, pelo Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Você apoia o canal e ainda recebe cursos online, lives, aulas ao vivo, materiais complementares. Você ajuda o canal e ainda tem esse benefício de ter um curso online, ao vivo e outras aulas gravadas. É isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau.